Yo, yo, testando mais uma vez, MC alemão, MC mundo Quero outro gring, mas os meus olhos fecham Imagem, sem as missões da noite passada Me fazem ter reações de meia culpa A mina eu não sabia de onde veio Podia até ser na boa, era boa Mas aqui, culpado sou eu A camisina caí, passei no saco Minhas vezes é, pior é isso Que vem depois, tem algumas horas É foda, cabeça roda Clamadas, outro dia eu vi no jornal Falta dos manos, jogado no hospital Mal, ruim, sem condensar E a danada é foda Acaba com o cara, imagina onde achar Quem é que está, controla, para A raiz está, e não para a mata São quatro letras, que lembra o desastre A chacina, a matança Em fim de mim, eu errei, eu continuo A ser esse futeiro E eu vou dar suco pra destinar Mas o ato é um pedaço, o homem do céu O população vai morrendo Alguém de um avócio E indo, correndo, o quadro Mas a filha ele anda uma gente Ele bate a solução É quem te mira, a tal da calesia Informação pra quem precisa a mão Esse é o papel Não tomei, arregoi, dotado da ribeira Então eu sou imune, tô muito preocupado Isso faz o toque a ele inteira Quando o chegado é me lançar É o melhor de ser vindo Mano, os do rap já falam, presta atenção Porque, mano, se queres transar Se queres dizer, se queres transar Valorize você O que? Queimando a bira O mundo Ainda ontem com a fé de família Hoje o bebador No bar O vagabundo A manhã da nossa letra O sujeito comum Álcool Malabra de seis letras Assim como o número da mesa O veneno que o governo Coloca na sua mesa As mãos inocentes Nossas crianças Histórias do futuro A paz A esperança Garrafas bonitas Mulheres gostosas Escolhem o início da situação Esse é o jogo A tática A matemática Nós vamos dar uma boa Só se eu sou a matemática Essa é a minha política Pois para essa prova Não existe política Que fala É o que mate Que sobe Negócio É óbvio A mente É o que lástima Eu bebo lágrimas Porque o governo é foda Eu bebo lágrimas Os dores meiam foda Sei que a vizinha se jogou dentro do copo Era a resina Esse é o dia lindo Vida sem doutrina Pega na cabeça E viagem na revina O governo é foda Sei que a vizinha se jogou dentro do copo Era a resina Estasia, amigo Vida sem doutrina Pega na cabeça E viagem na revina Mas É o que mais encheu por aqui Mas a qualidade do ar Já tá difícil O demônio vai virar Hoje em dia meu rumão Agradece esse bar Eu também ia mungas Pra te mandar essa lenda Devagar O bagulho Quando eu não fugia Dos esquemas Dos que eu não tema Perdi o problema Dessa pedra aqui Estragalada Como me por dentro Jovem do pano na calçada Qualquer quebrada Epidemia é de desgraça Você entra no cachimba e esquece Reza pra sair Vejo uma pá de gente Retrocesso Ordem e progresso Não se veem por aqui Quem me quiser Exploda sem miséria Quem sabe de você É você E já era Se matar muito Só não te do de nicotina Também mata tua saúde Talvez um pouco mais de oxigênio Te ajude Pô pedra a fumo É só fumo Como pode Dê-liforte Comprometo a ser Muita Como tá pra dentro Traga morte Pra dentro Traga morte Espero que não sequebra O dedo e tenha sorte Brilhei da bola Pra pobre Viciado É o que tem Eu lamento Chegado Ficar ligado Eu dou valor A minha cabeça Dou valor Meus irmãos São valor Me trotinho Enquanto em mente Ando juntos Por aqui Talvez Poder Não conseguir entender Pense bem Pense bem Seu destino Quem sabe É você É tudo com por você Eu só sei Que o doutor destino é foda O doutor destino é foda Sem camisinha Se jogou dentro do copo Ela exigna Essas e alírio Vida sem doutrina Manda na cabeça Em viagem na alegria Mas eu sei que o destino é foda Sem camisinha Se jogou dentro do copo Ela exigna Essas e alírio Vida sem doutrina Manda na cabeça E viagem na alegria Hum, cada um faz o que quer O dele pegou Ah, isso porque quis E é isso daí Todo mundo tá falando Coitado do meu mano Eu vou tiro pelos cantos Então, foda aí E se acorda, guri O dele vai te boxear Se pá Se pá, o dele vai te boxear Sem camisinha Se jogou dentro do copo Ela exigna Essas e alírio Vida sem doutrina Pena na cabeça E viagem na alegria O doutor destino é foda Sem camisinha Se jogou dentro do copo Ela exigna Exas e alírio Vida sem doutrina E viagem na alegria Aí, cada um faz o que quer Cada um pega a mina Cada um pega a mulher O dele vai te boxear O dedo.